Mais um Coisa da Rosa, vou gravar, gente, essa vaca aí, né, a vaca pitanga agora, porque o meu marido tá ali tirando o leite, tirando o leite da vaca, pra dar pra ter, sabe, aquela outra vaca lá, mansinha, né, que eu gravei o vídeo, que teve os gêmeos, ela faleceu, ela morreu, né, aquela vaca lá morreu, e a gente tem que tratar dos bezerrinhos, e o meu marido tá tirando o leite ali, né, pra poder tratar dos bezerrinhos, ó, o leite, ó, a gente tem que tratar dos dois filhotinhos, porque eles não, eles não sabem comer ainda capim, então tem que dar leite, aí a gente tem que tirar dessa vaca, que chama pitanga, que não é a mãe dele, que é a mãe desse bezerrinho aí, e tem que tirar o leite pra dar pra eles, então agora eu vou mostrar pra vocês o tratando dos bezerrinhos, né, eu não vou encostar muito perto, porque senão ela não solta o leite, né, ela segura o leite e não solta o leite, e ela fica nervosa, então não pode encostar muito perto, só meu marido mesmo, que é acostumado, acostumado a tirar leite delas, né, que encosta, porque a gente não pode encostar pertinho, porque elas ficam nervosas. Tchau, 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 tchau. E aí, gente, ó, tem que dar mamar assim pra eles, ó, tadinho, porque eles não sabem, não sabem ainda, mamar, né, tadinho, ó, tem que ser assim, porque senão eles morrem, né. Olha lá o outro, o estrelinha, ó, é os dois, tadinho, precisa dar mamar todos os dias, todos os dias, todos os dias, precisa dar tetê pra eles, ó, pra eles ficar fortinho, porque tadinho. Eles ficam sem mãe, né, agora tem que tratar deles, né, pra eles sobreviver. Gente, se inscreva no meu canal, dá aquele joinha aí, né, e é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.